Gente, esse aqui é meu cocô. Alessandra, isso é nojento. Tem um pedacinho dele aqui. Alessandra, é nojento isso. Aí, olha só, gente. Meu cocôzinho. Ah, meu, não acredito que você está comendo isso. Nojento, né? É uma coisa totalmente nojenta. Essa é uma parte de mim. Se é uma parte de mim, meu namorado tem que experimentar a parte de mim. Não, nem vem. Certo? Não. Então, gente. Vocês concordam, né? É meio a parte de mim. Está quentinho. Meu, para, Alessandra. É coisa nojenta, meu. Vai dar descarga nisso? Meu, não vai dar descarga nisso, meu. Eu não vou comer as coisas que fede, Alessandra. Morde. Não. Morde. Vai, vai, vai. Não, meu. Você me ama. Vai. Não. Vai, Daniel. Ah, eu não vou fazer isso. Vai, morde meu cocô. Meu. Vai. Vai, daí. Vai. Fica tão feliz que o João Morde. Ficou horrível. Pronto. Mais um pedaço do meu cocô? Não, não chega. Tá, tchau, pessoal. Ah, não. Tá bom, amor? Eu comi seu cocô. Por que você não pode comer alguém? Ah, quem manda sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.